Oi gente, eu sou o Beto Gabriel e vocês vão enviar mais um vídeo para o teu vídeo. E aí, viu, sempre aparece, né? Ainda bem que eu tô morto. Ai, tá. Tá, hoje eu vim fazer um arreboche de Dragon Ball Z, um detalhe que eu achei 3, que eu falei de espelho no último vídeo, que o vídeo não joga. Então, então, hoje eu vou fazer uma arreboche. E agora eu vou ligar. Gente, já tá carregando? Eu como controlezinho. E essa foi jogada aqui nesse bolo. E aí, gente, enquanto tá carregando aqui, ó, se inscreva no canal, e ative o sino das notificações para você ver mais jogos do Pedro e da Luísa. E deixe o seu like. E deixe o seu like. É o... Vibração... 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 Porque não faz diferença nenhum pra mim. Gente, eu já tô fazendo uma olhada aqui. É bem... Não é de idioma. Aqui, ó, voz de apanês. É inglês. O inglês é melhor pra mim. Entendo um pouco mais. Beleza. Vou salvar lá na data. Então... Agora, ó... Gente, pra vocês não falarem que eu tô trapaceando, eu entrei no modo história aqui rapidinho. Hard. Tá no hard, tá, gente? E eu só vou cortar na hora que eu vou carregar pra atingir. Porque o meu disco tá um pouco danificado, então danora um pouco mais. Opa! Não, não, não. Gente, vai ser um 5x5. Não, não, já. Padrão, já. Eu vou só escolher os personagens que eu sei jogar. Beleza. Opa! Eu vou usar o Godita. Cadê o Godita? Eu vou pegar o Godita, só vou pegar esse Godita aqui, pra cá, pra que não. Gente, será que... Ah, tá bom. Só deixa eu ver o meu negócio lá, vou ir. Isso aqui é o Godita, né? O Godita 4. Mas... Não. O último personagens que eu tenho que jogar um pouco. Então... É o que eu não acho. Não, então tá aqui. É o... É o ciclo. O ciclo aqui, ó. Agora o Beleza. Pra lutar contra o... O... O Pai dele não é o Godita. E segundo é o Gohan. Mas eu coloquei o Gohan. Então vai de mestre. É o meu... É... Beleza. O Raditz. O Raditz. O Raditz é um bom adversário. Gente, eu tô confiante. Eu tô confiante. O céu. Por que não? Agora o Maditz bugou. Ele achou mesmo que eu ia colocar o kit e... Bom, tá bem igualado. Agora eu vou pausar. Pra você. Aqui a gente, acabei de despausar. Esse daqui é o mapa, né? Bem simples. Tô perdendo, hein, gente? Nossa, tô nem ouvindo bem. Tô perdendo. Acho que eu não devia ter colocado no card. O card é bem difícil. Consegui. É o suficiente. Receba. Eu sei que eu não sou muito mito nesse jogo, mas eu sei jogar um pouquinho. Tem que mandar logo aquele zoomzinho humilde, né? Vem aqui, Vedita, vem. Agora eu não de escola mais nunca, filho. Nunca de escola. Nossa. Olha o cara chato. Não. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Recebeu? Vai. Esse aqui é o meu golpe máximo. Eu adoro muito esse golpe. Que golpe da hora, filho. Que golpe da hora. Você achou que ia me combate? Nunca que ia me combate? Tentei me defender, mas não consegui. Ganhei. Ganhei. Nossa, o Zéi foi boa, tá? É o bichão. É o bichão. Nossa. É o bichão. Comecei já pelando. Nossa, gente. Desculpa. Eu consegui dar um soco. Agora vamos pro gorrão ultimate. Gorrão ultimate. Eu acho que é, né? É sim o gorrão ultimate. Tá errado. Porque ele tá com os olhos e braços inteiros. Ele não tá com o tom. Nossa. Eu tô muito ruim. Vai. Deixa eu acertar. Fiz um zinho milde, vai. Nossa, gente. Eu tô perdendo muito bem. Agora vai ser eu vou começar a jogar. Depois desse cumbra. Vai. O combo dele é o combo mais curto de todos. Porque é só uma cabeçada. O único golpe que presta é a cabeçada. Eu queria chegar perto pra mandar logo esse aqui. Agora pronto. O futuro e gorrão é muito fácil de combar. É muito fácil de combar nos outros. Ó. E o combo dele é muito de boa. Obrigado. Vai. Obrigado. Otário. Pronto. Eu vou transformar logo, né? Gente, eu vou jurar que é isso. Gente, pior que o Raditz no hard. É muito difícil de derrotar. Não. Ele no normal. Pra mim conseguir ele, bem no início do jogo. Quando eu comecei o jogo. Pra mim conseguir ele. Eu tive que jogar. Mas eu não sabia mudar a dificuldade. Então. Entenderam, né? Já entenderam. Olha o cara chato. Mete o pé daqui. Nossa, gente. Aqui, ó. Cabeçada, né? É o único golpe que tira dois de vida. No máximo. Nossa. Se eu perder pro Raditz, eu nunca vou me perdoar. Tô conseguindo, tô conseguindo. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Me manda pra longe logo. Se ele vir com o combo pra cima de mim. Vai. Consigo. Não. Não. Mas no próximo eu já vou começar a combo. Não. Fica tranquilo, gente. No próximo. Vai. Troca logo. Troca logo. Um, dois, três. E... Ué. Ah. Como? Como? Troca logo. Pronto. Já morreu. Vamos trocar logo. Primeiro que eu perdi. Ah, não. Passo. Passo. Porque ele tem transformação. Esse... Esse gorrãozinho aí pequeno. E ele, quando... Se chegar no Super Saiyajin 2... Gente. Dê a Deusa vida. Pode dar a Deusa vida. Ele tá perdendo. Ele tá perdendo. Nossa senhora. Vai. Não. Ela que tá perdendo, ó. Você tá perdendo. Vai, criancinha. Ai. Não é que é poça, pô. 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 Gente, eu tô muito ruim. Não, vai. Vem. Se aproxime. Se aproxime, seu kid. Deixa eu te mudar pra hoje. Não. Porque aí se tira a vida. Que cara chato, hein. Gorrãozinho é chato, hein. Vem que eu sempre preferi o Goten. O Goten. O Goten. Não é o Goten. Nossa, gente. Eu morri. E deixou o cara com dois. Pronto. Agora ele morre. A minha mãe é real. Saiu. Nossa, sim. Ah, lascou. Ele transformou no um. Pelo menos não é o três. Pelo menos não é o dois, né? Toma. Receba. Ih, mandei logo pra longe. Não, agora vem. Ele tá com dó de bater no pai dele. Eu só sou. Eu já falei. Então só. Tá bom. Opa. Tomei combo. Mas também é o último combo que ele vai dar em mim. Oh, sim. Pronto. Lascou. Lascou. Ele vai se transformar e todo mundo vai morrer. E lascou. Eu fui primeiro. Ganhei. Troca, vai. Troca logo. Troca, troca, troca. Gente, como é que tá indo? Não, paparapá. Paparapá. Você vai tomar uma surra. Paparapá. Você quer uma game que dama? Ah, não. Não é game que dama, não. Brota. Gente, esse Majin Buu aqui é muito fácil de acertar. E ele acerta muito fácil porque os golpes dele são muito largos. Que nem ele. Kamehameha. É, gente. Foi uma luta equilibrada, né? É uma luta. É uma batalha equilibrada. Não me causou nenhum arranhão, sim. Eu não faço ideia quem vai ser o melhor que eu vou trocar. Ah, vai ser o Trunks. Não, o Trunks já foi. Nossa senhora. Nossa, que foi braba. Brabíssima. Kamehameha. Grita. Kamehame. Pronto, agora eu consigo. Nossa, que cara chata. Se você tivesse montado com ele... Ah, não. Vai sobrar. Vai sobrar. Dá o fora daqui. Céu. Ah, não. Esse cara aí... Por que ele não ficou lá longe dormindo? Que era melhor pra ele recuperar toda a energia. Ele tinha que chamar logo o céu. Morre. Não, ele vai tomar. Vaza. Mete o pé daqui. Que agora vai ser... Agora eu vou transformar míticamente. Eu vou transformar de novo. Eu vou transformar de novo. Ele vai ver o poder do Super Saiyajin 4. Gente, se eu perder com o Super Saiyajin 4, lascou. Por quê? Eu vou transformar mítico. Eu vou transformar mítico. Cá, né? Cá, né? Cá, né? Vermelho. Gente, ele demora muito pra carregar nessa forma. Deixa eu acertar. Seja bom. Não, eu morri, gente. Agora o último tem que ser um bem fortão. Por favor. Qual que eu não coloquei mesmo? Eu coloquei pra mim... Ah, o Godita. Muito bom. Bom, bom. O Gogeta, filho. O Gogeta com quatro... Nossa, filho. Lascou. Mas mesmo assim eu jogo cego. Eu jogo cego. Esse céu aqui tá muito rapidinho, né, gente? Pronto. Morreu. Qual foi, céu? Qual foi? De repente ficou tão fraco. Toma. Agora vem. Vem que eu vou... Nossa. Não sabe jogar direito não, Su? Agora ele vai transformar na forma perfeita. Engolindo o Android 18. Ah, o Android 18. Ah, gente. Se eu ficasse clicando, eu consegui. Se aproxime. Aquela lá acertou. Eu vi. Não. A gente sabe que quando acertou é porque quando solta aqui, esses negócios aqui, ó. Oxe, eu tô aqui primeiro. Se aproxime. O cara não é burro, não. O cara... O cara... O cara não é burro, não. O cara não é burro, não. Não. Não, não. O cara não é burro. Eu que fui burro. Fui burro. Eu fui claro. É, o Madimbu ganhou com o olho fechado. Ganhou com o olho fechado. Ah, então. Ganhou com o olho fechado. Se aproxime. Vem. Venha. Nossa, quase. Quase especial. Defendi. Só não desviei. Não, esse cara aqui é muito chato. O céu, esse besouro, velho. Que ninguém sabe quem que ele é porque ele é um besouro, velho. É, ele é um lixo. Porque eu tenho raiva desse céu. Agora eu vou contar bem rápido o meu analógico, que é o último golpe que eu dou nele. Recebeu. Sentiu a pressão, rapaz. Cuidado, Pedro. Cuidado. É o último. É o último. É o último dele. É... É ele versus eu. Vai apanhar? Vem. Chega. Se aproxime. Tome, Madimbu. Ganhei, gente. Essa daqui eu ganhei. Então, foi assim que eu consegui. Gente, se vocês quiserem mais vídeos de Dragon Ball, Budekai, tem Caixin 3. É só comentar. E jogos de Naruto. E Naruto, corrida, qualquer um que eu jogue. Aqui, ó. Eu só queria jogar esse mesmo. Só pra revoste, né, gente? E no último eu perdi o feio, subestimando o inimigo. Se eu não me engano, no último eu fui com esse Gohan aqui e com o meu personagem preferido, que é o Vegeta. Mas essa vez aqui eu não usei o Vegeta, não. Ah, gente. E eu quero explicar um negócio. Pra você conseguir esse personagem aqui, o Gohan Sulturi e a Chichi, se você já terminou todo o modo história. Gente, é muito fácil. Reune as esferas do dragão. Pra reunir as esferas do dragão é só sair quebrando os mapas do modo história. Ó, o mapa que eu mais aconselho você... Aliás... Aqui, ó. E eu já gastei no último. Aqui, ó. Mas o mapa que eu mais aconselho é esse daqui, ó. Gente, foi tão difícil olhando aqui na câmera. O mapa mais bom pra você é esse daqui. Porque é impossível você perder. É só... É só você... É nesse último aqui, ó, gente. Esse último aqui é impossível de perder. É o céu. Por quê? Porque quando aparecer N... Quando aparecer um R3 e um analógico na fotinha, é só você clicar aqui, que nem eu ensinei pra transformar. É só clicar aqui nos dois de cima e nesse analógico aqui. Aí você clica e daí troca. Então, você tem que clicar nos dois e mexer no analógico. Entenderam? Perdi. Então, galera, esse foi o vídeo. E... E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, ative os sinos das notificações e tchau. Tchau. Tchau.